No Distrito Federal, um rapaz morreu depois que o ultraleve que pilotava se chocou no ar com o ultraleve do pai. Há a possibilidade de ser aplicado o perdão judicial. Uma tragédia no céu de Brasília. Numa das aeronaves, o pai, um experiente piloto. Na outra, o filho que fazia manobras no ar. Mas uma batida entre os dois aviões abalou a família. O acidente aconteceu próximo a essa área. Dois ultraleves se chocaram no ar e um dos pilotos morreu. Ele era filho do piloto que estava na outra aeronave. Frederico de Medeiros Melo tinha 33 anos e pilotava este ultraleve que ficou destruído. Segundo testemunhas, ele teria caído de bico no chão. Já o pai, mesmo com a aeronave com problemas, ainda conseguiu pousar num hangar. O delegado apura se houve falha humana. Ambos eram instrutores de voo. Eles têm que ter uma perícia ainda maior. E se houve uma imprudência nisso aí, existe uma causa de aumento de pena. Nesse caso, a perda de um filho é muito maior do que uma pena dessa, que seria uma pena em regime semiaberto. Um trauma que o pai do piloto pode carregar para o resto da vida. Pode responder emocionalmente de uma forma como se fosse uma perda profunda, que pode ser um luto, que ela pode fazer normalmente. Ou ela pode desenvolver síndromes, alguns transtornos mentais, como por exemplo o TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, diante de uma situação, de um contexto, em que ela passou por um estresse muito grande ou um trauma. Em casos como este, o pai pode ter direito ao perdão judicial, caso seja considerado o autor do acidente? Para responder essa e outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio o advogado criminalista, doutor Jairo Lopes. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, no caso ali do pai, pode ter o perdão judicial? Sim, a nossa legislação penal, ela prevê esse benefício no caso da consequência extra-penal do fato ser tão gravosa que a pena aplicada pelo próprio Código Penal seja desnecessária ou seja fora do razoável. Bom, lembrando no caso de o pai ser considerado o culpado pelo acidente. Se tivesse um copiloto com ele ali, esse copiloto também teria esse recurso? Não, na verdade, o que se vai avaliar, como a psicóloga bem destacou, a consequência extra-penal para o pai. Veja bem que a perda de um filho já é o resultado de um ato culposo, digamos assim, se assim for constatado, grave por demais, que não há necessidade de outra pena além dessa própria. A gente viu ali na reportagem, doutor Jairo, que o próprio delegado já cogitou a possibilidade do perdão judicial. Sim. Esse perdão judicial pode ser dado por um juiz ou por um delegado também? Não, necessariamente o juiz tem que conduzir o processo para apurar o que de fato ocorreu e só então, a partir dessa apuração, dentro de um processo judicial, deve ser concedido perdão de forma privativa pelo próprio judiciário. Se o Ministério Público aceitar a denúncia e oferecer a denúncia ao judiciário, há uma condenação e não tem que cumprir uma pena? Isso chega a ter uma condenação ou não? Na verdade, se reconhece a prática do fato criminoso, porém, deixa-se de aplicar a pena justamente em razão disso que foi dito anteriormente. A perda do filho foi, de certa forma, tão grave que não há necessidade de aplicação de uma pena, digamos assim, de restrição de liberdade. Quando há lesão corporal, também pode se aplicar? Sim. Antigamente, o perdão judicial, ele ficava restrito justamente a essas circunstâncias de homicídio culposo. Hoje, na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, já há casos em que se admite que ela seja estendida a outros fatos delituosos. Inclusive, materiais também, perdas materiais, pode-se incluir também nisso ou não? Na verdade, desde que haja a caracterização de um crime, se pode fazer a avaliação da aplicação, a exemplo, da delação premiada e outros fatos constantes no Código Penal. Doutor, tem uma lei, na 9.807 de 99, que trata de perdão judicial a acusados que contribuem com as investigações. A gente está vendo um caso parecido com esse de uma empresa lá em São Paulo envolvida em supostas e supostas fraudes na licitação dos trens da cidade de São Paulo e ela pede perdão judicial e não a delação premiada. Há uma diferença entre elas? Em verdade, o perdão judicial, ele deve ser precedido dessa delação premiada. Ou seja, aquele que busca esse benefício, ele tem que contribuir com a justiça para que se encontrem os autores do fato e para que o prejuízo causado seja efetivamente recuperado. Somente nesses casos o juiz poderá vir a apreciar se é cabível ou não a aplicação desse benefício. Doutor Jair, esses casos de perdão judicial, eles são mais aplicados em acidentes de trânsito? É, como eu disse anteriormente, isso antigamente ficava restrito aos fatos culposos ocorridos na ambiência dos delícias de trânsito. O mais comum, que é justamente quando um pai, por exemplo, vem a causar um acidente, como é o exemplo desse acidente aéreo, em que ele vem a perder alguém da sua família, às vezes até a família inteira. Mas nada óbsta que seja estendido a outros fatos criminosos também. E quando o acusado responde por dolo, também pode ser aplicado ou não? Não, na verdade, a doutrina é uníssono nesse sentido. E quando há o dolo eventual que seja, ou o dolo específico, a vontade de causar o crime, não é cabível o perdão judicial. Então, só quando é culposo? Somente nas modalidades culposas. Tá certo. Bom, a gente conversou aqui no estúdio com o doutor Jair Lopes, advogado criminalista. Doutor, obrigado pela participação. Eu agradeço. Você é sempre bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.